Olá, meus amigos do canal Questione-se, tudo bem, gente? Espero que estejam bem. Vamos voltar a falar sobre o tema Israel. Bom, nós estamos acompanhando ainda tudo o que está acontecendo por lá, passado já tanto tempo, né? Parece que foi ontem esse dia tão terrível desse ataque do Hamas contra Israel. E agora nós já estamos vendo o Israel conquistando muito ali dentro de Gaza, acabando com o Hamas e expulsando tantos outros. Só que não é fácil, né? Não é fácil. São muitas e muitas décadas ali nesse terreno o Hamas e ele possui muitos túneis. E são através desses túneis subterrâneos que o Hamas sempre vem se rearmando. Tem verdadeiros QGs lá embaixo, tem verdadeira cidade subterrânea ali, né? Tem muitos vídeos que você pode assistir aí na internet que você vê como alguns dos lugares ali que esses caras possuem. É coisa assim realmente surreal. Por quê? São décadas tendo tempo suficiente e dinheiro, porque muito dinheiro foi enviado para lá. Inclusive, hoje eu me deparei aí com um vídeo que é surreal, mas é o que sempre aconteceu. Ajuda humanitária que é enviada para o povo. O que aconteceu? Veja você. Tá vendo esse pessoal aqui jogando pedras lá naquele caminhão, naqueles caras que estão lá? Esses cidadãos aqui são cidadãos palestinos de Gaza. Isso mesmo. E quem são aqueles caras que estão jogando pedra? Do Hamas. É, estão jogando pedra nos caras do Hamas. Por quê? O que são aqueles caminhões ali? Ajuda humanitária para o povo. Mas não vai para o povo. É a menor das menores quantidades que vai para o povo, gente. O resto é esses caras que tomam tudo. É o que nós falamos. Mas sempre tem aquele adorador de terrorista, né? Que sempre escolhe o lado errado da história. Tem um pessoal aí de uma certa ideologia, né? Canhota. Que sempre escolhe o lado errado da história. E mais uma vez estão lá, né? Ai, viva, salve a Palestina. Por quê? Por causa do Hamas. O Hamas é que escraviza esse povo. Que mantém eles lá cativos, sequestrados. Quando falamos de liberdade para a Palestina, tem que sim ser livre. Mas tem que ser livre do Hamas. Tá certo? É deles. Eles é quem escravizam esse povo. Mantém eles como escudos humanos. E a ajuda humanitária que chega lá, eles pegam para eles. Tá aí? Olha o vídeo aí, ó. Mas vão dizer, não, isto é fake news. Nossos checadores viram que é isso, cara. Não, não pode ser. Nem se colocar um cara sentado de Gaza, que vive lá, um palestino, não vai acreditar. Por quê? Porque a pessoa tem um ódio tão grande dentro de si, ela não dá o braço a torcer, porque vai contra a crença dela. Tem que estar sempre desse lado, né? Mas aí as provas estão para quem tem o mínimo aí de caráter ver e realmente falar, não, realmente, né? Algo terrível. Bom, mas Israel vai dar o golpe fatal. O golpe final no Hamas. Uma tática excelente que vai ser utilizada. Israel planeja inundar túneis do Hamas em Gaza para expulsar terroristas. Gente, ó, essa é a melhor, acho que vai ser uma das melhores táticas. Você não precisa mandar o seu soldado lá dentro. O túnel é um negócio interminável. A água, gente, você vai socando água lá dentro, ela vai tomar tudo. Vai entrar em todos os lugares. Eu quero ver quem vai ficar lá dentro. Essa tática é excelente, né? Na minha visão é excelente. Vão ter que sair. Vão sair correndo. E quem não sair, né? Já sabe o destino. Segundo The Wall Street Journal, citando fontes do governo dos Estados Unidos, Israel montou um sistema para bombear água do mar e utilizá-la para alagar passagens subterrâneas utilizadas como esconderijo de membros do Hamas. Israel planeja alagar os túneis sob a faixa de Gaza que os terroristas do Hamas utilizam para expulsá-los do território, né? De acordo com uma reportagem publicada nesta terça-feira pelo Wall Street Journal. Quando você observar aí autoridades, né? Autoridades, né? Autoridades. Autoridades gritando, precisamos do cessar fogo. Pare, pare, pare. Meu amigo, olha, 99% de chance dele estar falando isso é porque ele não pode falar o que realmente ele deseja. Mas é o seguinte, o que está no coração dele? Aí ele fala o quê? Aí ele mais uma vez usa o cidadão de Gaza como massa de manobra. Porque ele fala o quê? Ele quer pegar pela emoção falando é porque o povo está sofrendo de Gaza, né? Muitos estão perdendo a vida, não sei o quê lá. Israel, gente, toma todo o cuidado para não tirar a vida de nenhum civil. Ninguém. Fez corredor humanitário, proteção, deu alimento, faz de tudo. Inclusive, deixa entrar a ajuda humanitária, o Hamas vai lá e pega, né? Ele está falando isso, na verdade, essas autoridades, né? Mas sabe qual é o objetivo? É porque eles sabem que o Hamas vai ser liquidado. E eles são amiguinhos do Hamas. Então, quem fala isso, a maioria é amiguinho do Hamas que está preocupado porque o grupo vai ser liquidado. Olha essa tática que vai ser colocada aqui, provavelmente, em prática, né? De acordo com o jornal, fontes do governo dos Estados Unidos afirmaram que o governo israelense já montou um sistema para bombear água do mar Mediterrâneo da costa de Gaza e utilizar ela para alagar os túneis. Um emaranhado de caminhos subterrâneos que, segundo o Hamas, tem cerca de 500 quilômetros de extensão no total. Mais que o metrô de Londres, né? A tática, ainda de acordo com o jornal, poderia ser concluída em questão de semanas e seria uma forma de expulsar terroristas que utilizam as passagens subterrâneas como esconderijo e até como bases para planejar novos ataques. Fora que eles têm lá dentro, gente, um monte de armamento. Um monte. Está tudo lá dentro. Um monte. E é por onde chegam também mais, tá? Porque esses túneis, eles se estendem e vão até outras nações, tá? O The Wall Street Journal afirmou também que as Forças Armadas de Israel já construíram a primeira das cinco cadeias de bombas a partir da costa, perto do campo Al-Shant, que fica no norte de Gaza. Cada uma das bombas, segundo fontes da publicação, terão capacidade de extrair milhares de metros cúbicos de água do Mediterrâneo por hora, o que, pelos cálculos do governo israelense, inundaria a totalidade dos túneis em semanas. Se lascou agora, hein? Agora estão lascados, hein? O plano, diz o jornal, foi comunicado por Israel aos Estados Unidos que levantaram preocupações ambientais e de efetividade da medida, além de questionarem se, de fato, os túneis são utilizados militarmente pelo Hamas. Não, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. O próprio Hamas solta vídeo utilizando. Os caras não vejam bem, né? Será que eles utilizam? Parece que, em determinado ponto, algumas pessoas no governo Biden estão arrependidas de ter dado autorização para Israel fazer porque Israel foi o leão cutucado com a vara curta. Agora, segura. O leão foi para cima. Há também a preocupação com reféns. Isso aqui eu fiquei realmente preocupado. Isso aqui é verdade. Alguns 12 já libertados relataram em entrevista que grupos de sequestrados estão sendo mantidos nos túneis. Então, essa é uma preocupação realmente. E isso tem que ser levado em conta até que consiga, pelo menos, liberar todos os reféns para ver se ou a maioria dele ter informações porque também tem um meio de informações para saber se tem algum lá dentro ou não. As fontes de Washington afirmaram também, segundo The Wall Street Journal, não saber se e quando Israel implementará o plano. O governo israelense ainda não havia se manifestado sobre a reportagem e atualização, dizem eles aqui. Então, esse seria o golpe final de Israel, o golpe fatal que vai, com certeza, liquidar muitos dos terroristas do Hamas e também fazer com que os outros saiam do seu esconderijo e tenham que ir para a superfície. E aí, na superfície, serão alvos e, com certeza, eliminados. Essa é a verdade. Compartilhe esse vídeo, deixe a sua opinião, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder os próximos. Pessoal do Facebook, nossa página está crescendo demais. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Então, peço a você que continue compartilhando os vídeos, siga a página, que todo dia tem vídeo novo trazendo as informações para todos vocês. Que Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima.